O Flamengo quer manter Paulo Guerreiro para a temporada e, quem sabe, por mais tempo. Pelo menos é o que garante o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo. Segundo o mandatário, o rubro negro tem interesse em renovar com o jogador, que retorna da Copa do Mundo com efeito suspensivo. Guerreiro é jogador do Flamengo. Vai voltar e vai nos ajudar bastante. A nossa intenção é continuar com ele, disse o presidente do Flamengo. Paolo Guerreiro ainda será julgado novamente para saber se poderá atuar com esse efeito suspensivo, como fez na Copa do Mundo pela seleção do Peru. Se for suspenso outra vez, ele terá que cumprir mais oito meses de pena, o que, automaticamente, encerra seu vínculo e sua passagem pelo Flamengo. O atacante e seu staff, nas últimas conversas, pediram um contrato mais longo, de um ano e meio a dois anos, enquanto o Flamengo quer renovar com o Guerreiro apenas até o fim da temporada e depois de bater um novo acordo. Além disso, eles pedem mais luvas, o que o rubro negro não quer pagar pelo certo. William Arão na mira do Japão O outro jogador que poderia deixar o Flamengo era o volante William Arão. Segundo o presidente do rubro negro, uma proposta do Japão chegou até o clube, mas a diretoria e a comissão preferiram não liberar o jogador. Os bons jogadores costumam receber propostas. Arão é um excelente jogador. Um jogador que chegou à seleção. Hoje mesmo ele não treinou por conta de problema no tornozelo. Claro que temos que ficar preparados, disse. Comentários 0 sair escreva seu comentário. 960 escreva seu comentário. Escreva seu comentário. Compartilhe. Facebook, Twitter. Receber respostas por e-mail. Comentar ao comentar. Você concorda com os termos de uso. Todos mais curtidos. Escolha do editor. Página 1 de um anterior. Próximo aos comentários. Não representam a opinião do portal. A responsabilidade é do autor da mensagem. Leia os termos de uso. Leia os termos de uso.